Eles tiraram alguns times, tá? Os free agents eliminou alguns times aí durante a tabela do campeonato. O Pigeon Mentality ali, ó. Eles eliminaram o Pigeon Mentality. Eliminaram o Pigeon. F Pigeon. F Pigeon. F Pigeon, rapaz. A galera aí falando, ó. Os free agents vêm com o Comet Waxin. Pra quem não lembra...